Música Bom, em todo fim de ano os fogos de artifício iluminam e as festas no nosso céu, mas a maioria dos pets sofrem com esse barulho todo. Para explicar melhor o que deve ser feito, a gente começa agora com a Cássia Felipe de novo, nosso especialista em comportamento canino. Bem-vindo mais uma vez. Oi Luana, valeu. Oi pessoal. É, vamos falar então desse assunto aí. O que fazer, né? O que fazer, né? Chegando no final de ano, a gente tem o maior índice de fuga de pessoas perdendo animalzinho, que é por causa dos fogos, né? Tem cães que ficam apavorados e atravessam portas, janela, quebra vidro e causa, assim, pode machucar muito e também fugir, né? Sim, inclusive eu percebi até, não sei se foi só onde eu estava, mas assim, eu percebi poucos fogos no Natal. Eu achei legal, achei bacana. Foi menos. Porque não só os cachorrinhos sofrem, como às vezes muitas crianças também têm medo, né? Então, eu já sofri com fogos quando eu era criança, eu fui atingida por um desses fogos, então realmente me traumatizou. Eu tenho pavor de fogos, eu fico com medo, eu gosto de ver bem longe de mim. Tem trauma, né? Eu tenho trauma do barulho, porque eu fui atingida quando era criança. Eu fui no mercadinho próximo da minha casa, soltaram os fogos, eles voltaram, né? E aí, foram onde eu estava, me atingiram, então eu tenho pavor. Então, eu achei bem bacana no Natal, eu não ouvi fogos muito pouquinho, se teve fogo ou outro, né? Realmente foi menos. Mas e no Réveillon, geralmente tem muito mais. O Réveillon, ali você tem, pelo menos ali na virada, ali você tem pelo menos uns 5 minutos muito intenso, né? De fogos. Então, o que fazer? A dica número 1 é perceber aonde o seu cão se sente à vontade. Porque tem pessoas que quando está tendo a queima de fogos, o cãozinho, ele entra debaixo de mesa, debaixo de cômodos, ele se enfia em algum buraco. Alguns querem entrar até dentro de armário e a pessoa quer tirar ele dali. Então, a dica é não tire. Se o seu cãozinho adotou um cantinho desse, um banheiro, um boxe... Deixa ele lá, né? É, deixa ele lá. É a dica número 1. Não tire o seu cachorro de dentro de casa, porque ele está com medo, não. Deixa ele passar aquele momento ali de aflição, de pico, né? De medo, ali no canto que ele escolheu. Segunda coisa, jamais, vou falar de novo, jamais faça carinho. Não pode fazer carinho em hipótese alguma. Por quê? Quando você faz carinho no cachorro, você está dizendo para ele, muito bem, eu gosto disso, eu gosto de você assim, continua assim. Eu aprovo isso. Você com medo é legal, né? É diferente do humano, porque o humano, ele tem inteligência cognitiva. Você consegue explicar para o seu filho, calma, filho, é só um barulho, vai passar. Ele entende cognitivamente, né? Ele usa a inteligência para isso. O cachorro não tem como você explicar. Ele não consegue entender dessa forma. Então, a única coisa que ele entende é o carinho. Carinho é gostei. Então, não faça carinho, não pegue no colo. No momento do desespero, deixa ele no cantinho dele. No momento do desespero, não pegue no colo. Veja bem, a natureza. Um outro cachorro não consegue pegar o outro cachorro no colo para acalmar. Então, não é natural isso. Não existe isso na natureza. O que a natureza faz? Se você tem dois, três cães na mesma casa e só um tem medo, você pode reparar nos outros que ele simplesmente ignora a atitude do cão com medo. Na natureza, o medo tem que ser ignorado. Você quer ajudar o seu cachorro? Ah, mas eu fico com dó, eu fico com pena. Se você faz carinho, está agravando o problema. Então, se você ama o seu cachorro e quer ver bem, ignore. Vai fazer bem para ele. Ignorar não é, ah, não estou nem aí. Ignorar não. É, eu estou aqui, eu estou firme, eu estou calmo. Você tem que ser um ponto de referência para o seu cachorro de firmeza e de calma. Ele tem que olhar para você e falar, não, ele está tranquilo. Está tranquilo também. Ele está tranquilo. É tipo no avião, quando a gente vê que a aeromoça está bem, no momento da turbulência, você fala, está tranquilo. É isso aí. Se a aeromoça estiver desesperada, você fala, vamos para Jesus agora. Vamos começar a orar, a rezar. O negócio está feio. Está feio. É desse jeito. É desse jeito. Você tem que mostrar para ele que você é a aeromoça ali e você está tranquila. Perfeito, perfeito. Ou seja, a turbulência é tranquila. Isso aí, perfeito. Vai dar tudo certo. É as duas dicas. Deixe o seu cachorro no cantinho que ele escolheu e a segunda, não faça carinho, não fique com sentimento de dó, de pena ou pelo menos não passe isso para ele. Se você está com pena, com dó, aguarda para você. Fica ali igual a aeromoça, serena, plena. Ela pode até saber que ela vai morrer, mas ela está ali na dignidade. É uma coisa muito legal. Aconteceu isso comigo. Eu estava no voo muito longo, eu olhei e falei, a aeromoça está de boa, então não é possível que ela saiba que vai morrer, né? Então eu vou ficar tranquila. Eu dormi em paz. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Os cérebros se conectam, gente. Tanto criança com o pai e a mãe, quanto o cachorro com o dono. Os cérebros, esses estudos, os cérebros eles são conectados. Então o que você passa, o que você transmite é o que você vai... E o cachorro é muito mais intenso ainda porque ele tem um olfato, né? Então quando você está com medo ou estressado em uma situação que não está normal, o teu cachorro pelo olfato ele consegue discernir no teu suor, no teu cheiro que tem alguma coisa errada. O cachorro realmente sente o cheiro do medo, o cheiro do estresse. O cachorro consegue discernir por experiências que ele já teve que você não está legal. Então você tem que ser mesmo ali, aquela aeromoça, você tem que fingir mesmo, mesmo que você esteja com dó, fique sereno, você vai ajudar o seu cão da melhor forma sim. Uma outra coisa muito importante é cuidado com sacadas. Tem muitos casos, não é raro isso acontecer, cachorro pular de sacada de prédio. Então muito cuidado com sacada de prédio, não vá para a noite de réveillon e deixe seu cãozinho em sacada de prédio porque pode ser muito arriscado, ele pode cortar aquela tela facilmente, aquela tela de segurança, né? Então ele corta aquilo ali numa velocidade que você não tem noção. É muito rápido. Cuidado com vidro, tá? Então é sacada e vidro, portas de vidro, janelas de vidro, não menospreze. Ah, mas a janela está lá no alto, ele não consegue. Ele sobe, nipia, pula, ele atravessa buraco. Então você tem que conhecer o seu cachorro. Eu sei que meu cachorro na hora de queima de fogos ele se esconde para debaixo da mesa e fica quieto. Então tá bom. Você pode deixar o seu cãozinho até sozinho. Agora se o seu cão é aquele que desespera, se machuca, eu não aconselho deixar sozinho. E o cãozinho que não tem um lugarzinho, de repente fica, geralmente costuma ficar em casa. É legal deixar uma casinha ali para ele se esconder, uma toquinha, né? É muito legal. Você já tem essa toquinha antes, né? Você consiga comprar essa casinha, essa caixinha, uma toca e alimente o seu cão ali todos os dias. Quando você alimenta o cachorro dentro de uma caixinha, dentro de uma toquinha, você está dizendo para ele aqui é seu, aqui é seu refúgio. Então ele pega aquela casinha ali como uma caverna mesmo, um lugar que ele vai correr e vai fugir. A caixinha, por exemplo, e para quem mora em apartamento que vai sair, mas vai ficar o cãozinho, o legal, o ideal é fechar todo o apartamento, deixar com o mínimo barulho possível? É, o ideal é você colocar o seu cão em um cômodo, não muito grande e sem coisas que ele possa derrubar. Por exemplo, quem está com a árvore de Natal montada, toma cuidado. O cachorro pode derrubar, se eletrocutar, se enrolar nas luzinhas. Deixar um som ligado para ele não ouvir os sons tão altos. Um somzinho é bom, você colocar uma musiquinha ambiente, um som ambiente, um som de natureza, pode deixar uma caixinha ali tocando. Deixar uma roupa do dono. Uma roupa do dono também ajuda demais, porque é um ponto de referência. Então se você pega uma roupa sua, coloca dentro da casinha dele, perfeito. Você está com um ponto ali que lembra você, o seu cheiro, e ainda está dentro da casinha. Isso aí é muito legal. Então quem vai deixar o cachorro sozinho, cuidado com coisas que ele pode derrubar, se machucar, se enrolar. Tem um negócio na internet que eles ensinam de fazer uma amarração. Na internet tem uma amarração contra fogos e tal. Eu não gosto daquilo se o seu cão for ficar sozinho. Ele pode se engatar, se enrolar naquele negócio e causar um problema maior. Eu não gosto daquilo se o cão vai ficar sozinho. E aquilo também funciona com uns, com outros, o cachorro não está nem aí. Não é uma coisa certa. A coisa certa é local seguro, não acariciar o cachorro, não fazer carinho. E permitir que o cachorro escolha esse local seguro. Agora tem cães que não têm medo. Tem cães que ficam latindo sem parar. Esse de uma menina perguntou no meu Instagram. Acais, o que eu faço? Está latindo sem parar. Eu aconselho colocar na guia. Você pode colocar o seu cãozinho na guia durante a queima de fogos. E toda vez que ele latir, você direciona a atenção dele para você. Porque ele vai procurar. Geralmente, quando o cão late para fogos, ele late para o ar. Ele olha para o céu, não sabe de onde está vindo e sai latindo. Então, se você dá uma puxadinha na guia para redirecionar a atenção dele, é como se você dissesse para ele, toda vez que ele late, ei, olha para mim. Ele vai latir, ei, olha para mim. Então, com o tempo, ele vai diminuindo isso. Existem cães mais sensíveis aos fogos? Não, não tem uma raça específica, um cachorro específico. Isso é mais é o estímulo, né? É, o que acontece é, quando o cachorrinho nasce, se a mãe já tem, então na hora da amamentação, se a mãe demonstra medo, o filhote, opa, mamãe correu, tem que correr também. Então, a cadela, ela já pode passar isso para os filhotes durante a amamentação. Vamos estar instruindo as cadelas, Maranhão. Volta, a Floresta agora segue com a programação local, beijo grande para vocês e até amanhã. Bom, tá aí, então, passar calma para eles, lugar seguro, reserva um lugar sem perigo, para que eles não passem, não se machuquem ou até mesmo morram, escapem, enfim, por favor. E quem puder comprar os fogos silenciosos, aqueles que só dão aquele show, melhor, né? Melhor ainda. Eu vi que tem cidade, eu não sei se é o Rio de Janeiro, que vão ser fogos só, aquele que é silenciado, né? Sem os touros. Sem os touros, só as luzes. Isso é legal. Quem puder comprar esse, é legal, né, gente? Que aí não assusta ninguém. É até mais bonito, né? É até mais bonito, eu acho mais bonito. Aquele que faz pipoca é horrível. Eu nem vejo, eu fico assim. Bom, esse foi o meu amigo Pet, obrigada, viu, Acais? Valeu. Bom, quem quiser mais informações... É, eu vou estar falando mais disso nas minhas redes sociais, é meu nome, Acais Felipe, segue lá no Instagram. Bom, e o Acais também tem um hotelzinho, o creche... Tem, tem um hotelzinho, o pessoal que vai viajar agora no final de ano, ainda tem vaga ainda para ficar hospedado lá comigo, seu cachorrinho. Tá aí, ó, arroba Acais Felipe ao Instagram, tá bom? Esse foi o meu amigo Pet. Tchau, tchau, tchau.